Fala pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Com a gente tá tudo bem, graças a Deus, não é isso, hein? Isso aí, bom dia, gente. Pessoal, estamos aqui, mais uma vez, citado em nossas cadeirinhas, aqui na varanda, a Lu já lavou roupa, já fui lá no outro sítio, já dei ração aos peixes, achei minhas duas guinelas, não sei se eu tenho dito para vocês, que tinha ficado duas guinelas lá, não era bem? Foi. Que eu não tinha conseguido pegar, mas elas estão lá no vizinho, no vizinho de baixo lá, no curral, e eu vi lá e acho que hoje à noite eu vou tentar pegá-las. Elas estão com as galinhas deles, porque elas só ficam com as galinhas, né? Aí quando a gente se mudou, acho que elas foram procurar a casa mais próxima, onde tinha animal também, as praias mexicas não ficavam só, né? Porque a gente trouxe o rebanho delas, eram dez, aí eu trouxe oito, não eram doze, eu trouxe dez e ficou duas. Desde dois a tua mãe vai levar, não foi? Ela levou e fiquei com oito aqui e tem mais as duas lá, então eu vou buscar depois para formar as dez aqui. São duas fêmeas que ficou lá, olha, logo as duas que botam ovo, né? Então a gente vai buscá-las, tentar pegá-las, né? E quando eu cheguei lá, chegou um inscrito nosso, Dona Creuza, lá de Minas Gerais, ela e o filho dela, o Val, foram lá em casa, já tinha ido lá em casa ontem, lá onde a gente morava, no caso, né? E vão vir aqui hoje à tarde, né? Eles estão lá na portada de Edson, vieram de Minas Gerais conhecer a gente aqui, não só a gente, mas como todos, né? E trouxeram um brinde aqui, ó. Tá aqui, ó, o nosso brinde. É um presente para a Lu aí. Tira aí a sacolinha. Ela colocou até o nome. Ela colocou, acho que ela trouxe a minha, para todo mundo, né? Aí ela colocou aqui para saber, ó. Lu. Vamos abrir agora e mostrar. E outra coisa, sobre as cachorras. Muita gente perguntando sobre Duquesa, Shakira e Marquesa. Pessoal, elas, Duquesa e Marquesa estão amarradas. A verdade é essa. Por quê? A gente não fez o candilho ainda, né? Tem umas coisas, como eu já disse para você, falta terminar e eu não vou ficar dizendo toda vez, toda vez, toda vez o que falta. Mas o candilho vai ser feito, só que não agora. Então, quando elas estavam soltas lá embaixo, elas aprontavam as coisinhas, não era bem? Isso. Tanto lá em casa, como nos vizinhos. Lá embaixo, como o povo conhecia, que era minha e tudo, nunca fizeram nada com essas, né? A última coisa que elas fizeram foi pegar os patos madrinha geando, não foi? Foi. Dizer logo, né? Dizer logo o que foi que elas fez. Pegou dois pintinhos lá em casa, né? E pegou seis patinhos de madrinha geando, que ela tinha. Então, pessoal, por enquanto, enquanto não faz o canil dela, elas têm que ficar amarradas. Porque, como é que se fala? Não dá jeito, por enquanto, ela não mexeu mais não neles aqui ainda, né? Eles chegam pertinho dela e tudo, mas ela está amarrada, fica só olhando, mas não mexe mais nada não. Não mexe nada. É. E a pequenininha que não mexeu mais, não foi? Foi. A que está solta. A solta, né? A Shakira. Não mexeu não. Mas a outra branca, que era a de silêncio, no caso, é bem atentada, né? E, no caso, a outra também, quando vê cheiro de sangue e tudo, vai em cima para comer também. Aí, por enquanto, é, enquanto a gente não faz o canil, a gente vai deixar presa por bem delas. Porque lá, com a madrinha conhece, e todo mundo conhecia, o que elas aprontavam já, aí não dizia nada. Só dizia para a gente, né? Para a gente prender, não fazia nada. Avisava a gente, olha, fez isso, isso e isso, pronto. Mas nem todo mundo é assim. Então, a gente tem que deixar, elas no canto delas por enquanto, viu? É melhor do que deixar solta às vezes e amanhã vem ser morta, não é isso? Então, é melhor deixar presa, não falta água, não falta comida, enquanto faz o cantinho delas, né? À noite, a gente, eu pretendo, ai, desculpa, já tinha até dito, que quando eu for na cidade, eu vou comprar um cabo de aço, um dos cabos de aço, para botar para a noite, elas ficarem correndo ao jogador da casa, não é isso? Mas, enquanto, não, pessoal. Elas estão amarradas assim, é para o bem delas e para o nosso também, né? Porque já mataram dois meus. Então, o gás escaldado tem medo de água fria, já mataram o Duque e o Zeus. Então, não quero o mesmo destino para essas, não. Quero as três aqui, vou cuidar das três, vou castrar as três, assim que a gente se organizar, mas lá para o mês que vem tudo. Não chegou nem o tempo de castrar elas ainda, o pessoal castra, 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 é. Mas não chegou nem o tempo ainda de castrar, a média com seis meses, seja sete meses, o mais indicado, né? Então, a gente vai castrar sim, Duqueza foi vacinada, ela teve injeção a última vez agora para não parir de novo, porque assim que elas apartam, já entra no cio de novo. Então, a gente vacinou para quando operar, levar tudo de uma vez para o Bom Conselho, as três, para não ficar levando de um em um, né? É gasto, pessoal. Cada uma vai ser a média de 250 a 300 reais a cirurgia, mais o pós-cirúrgico, né? Os medicamentos que a gente tem que tomar, e tudo, transporte, aqui para o Bom Conselho, levar, acho que ela fica internada para se ganhar um dia ou dois, depois da cirurgia, né? Aí depois tem que ir buscar de novo, entendeu? E isso tudo é gasto. Nada é fácil, né? É, vai ser a base dos 1.500 a 2.000 só esses gastos delas aí. Ou mais, eu nem sei, acho que vai ser mais ainda do que isso. Então, tudo no seu tempo. Então, a gente vai mostrar um presentezinho agora, e também vou dar um banho nelas, né? Os dias estão muito quentes, elas ficam na sombra ali, mas eu vou dar um banho nelas agora, comprei um. Cadê? Eu procurei o shampoo, mas não tinha lá. Aí o pessoal geralmente dá com sabonete de coco, né? Aqui, ó. Aí eu comprei esse sabonete de coco e vamos dar banho nelas, com esse sabonete aqui, né? O pessoal sempre gostou de até dar banho em cavalo, em cachorro, gato, essas coisas aqui com o peso fica bem brilhoso, né? Que é... Coco, né? É, extra, extra coco aqui, ó. 100% óleo de coco. Então, vamos lá. Tá bom? Vamos embora. Só essa explicaçãozinha aí que vai ser a nossa última, né? E também, do queza fazia outras coisas lá também. Gostava de entrar nas cozinhas do povo quando tava aberta, roubava uma panela, um chinelo, né? Então, essas coisinhas ela não pode fazer por aqui que ninguém conhece ela, não. É que eles falam que é cachorro da rua, solta assim, e é perigoso fazer alguma coisa. E... ela se dá mal, né? Então, vamos embora. Vai, pessoal. Vamos abrir aqui agora. Vóinha. Ela, quando ganha presente, ela faz de tudo pra não rasgar o papel, acredita? Vê. É. Ela guarda tudo, né? Guarda. Papel, as bolsas, guarda tudo. Caso que a viagem precisa pra dar pra gente pra alguém, aí já tem o papel pra embrulhar. Olha, que coisa linda. Eita. Olha. É tipo um negócio de botar bolo, né, vim? É, vem... Tá vendo? Bem lindo. Colocar em cima da mesa, né? Isso é... Uma torrezinha aqui, ó. Isso é um quê? Um pano de prato, é? Uma toalhinha de colocar em cima também, né? É, uma toalhinha. Grande, viu? É mesmo, viu? Olha, muito obrigado, dona Cres, viu? Muito obrigado, viu, Cres? Eu amei. Ela vai vir aqui à tarde, né? Ela disse que vem aqui à tarde. Aí a gente se conhece melhor. Levanta aí. Um do lado e outro do outro. Não, a panelinha também. A panelinha não. Pronto, aí, ó. Show de bola, viu? Muito obrigado. É enorme, eu adoro, né? É, e bonito isso aqui também, viu? Eu acho bem resistente. Eu vinha até pensando que era alumínio. Alumínio? É, porque ela vinha batendo na minha perna e eu pensava que era alumínio. Eu trouxe na moto, né? Eu acho bem resistente. Muito obrigado, viu, por lembrar da gente. É isso aí? Então, eu vou te abrir e mostra a gente que se conhece. Isso aí, se Deus quiser. Pessoal, olha aqui, ó. Com essa danadinha junto com a outra aluna pegaram os patos lá. Por isso, pessoal, a gente deixa preso, porque a gente tem muita pena dos animais rios, né? Uhum. Aí, ó, vamos dar um banho nela na panelinha cinza. Toma sabão, tá aqui, ó. Tá com medo d'água. Tá com medo d'água. Cachorro é assim mesmo, né? Mas ela tá filmadinha, só que a gente... Tá, ela tá bem quietinha, né? É. Oi? A gente tá filmurando o banho também. Tá vendo o calor desse? Tá com medo de não ter que tomar o banho. Tirar a poeira. Não dá mais aqui, ó. Coloca aí o sabão. Me dá somente, ó. Uhum. Não, é bom que ele ensabou bem, ó. É. E a outra só olhando lá atrás, ó. Tá com o cheiro. Nem porque você vai escapar desse banho, viu? Tem, ó. Contar só isso como tá bom, hein? É, né? Olha como tá saindo, né? Uhum. Sai a poeira, né? É. Dá o rosquinho. Faz o duquesa já. Aí, outra, se não deixar essa aqui presa, duquesa também fica endocicendo. Tem que deixar... Pelo menos faz companhia ela, né? Uma das duas presas. Já, já é o seu, Shakira. Tá ficando bem grandinha já, ó. Tá. Ela sempre era mais pequenininha. Era. Ela mudou o termo de vergonha dela, né? É. E jogado novo, porque... De cima. Deixa aqui. Obrigado. Olha. Uhum. Acho que quando eu dava banho em mel era assim. Tem que perguntar. E ela que é o pelo grande, né? É. Tem que perguntar. As cores eram arrochadas. Olha aqui, ó. Não é, tá vendo? Não. Como a gente tá ali um pouquinho, aí... Eu já só toquei duas vezes. Logo do começo a papo ficaram dias fogo no capítulo. Uhum. Tudo mundo era pequenininha. Mas depois do que ela começou a chorar muito, grunhinha. E chegou a estar sujada. A poeira também. E é que ela tem muito barro, né? Tem que... Vamos enxugar ela e deixar ela presa um pouquinho aqui na calçada, né? Uhum. E quando depois ela... Ela ficou bem branquinha em cima. É. A gente vai ficar porque tá nascendo o brudo aí. É. Tudo bem, viu? Uhum. Acho que pra ficar branca tem que dar uns dois sabonetes. É. Uns dois sabão. A boicinha. Eu vou deixar ela molhar aqui. Eu vou lavar o óculos na Índia. Fica cheirosa, mulher. Ela tem fúrgula. Tem não? Tem não. Assim, com a flor branca, quando dá banho, você tem fúrgula, né? É. Não tem não. Não, mas tá difícil ver ela se coçando, viu? O bufo serviu nela. Uhum. Vou pegar a toalhinha e tá ali, né? Não. Deixa eu pegar. Vamos lá. Segura a lenha nesse cantinho, que é o melhor de mostrar. Só porque ela saiu, né? Aí, ela já vai lá. Uhum. Aí, ó. Ficou bonitinha agora. Tomada de banho. Uhum. Ela seca rapidinho. Faz. Pelinha fina. É mesmo, seca. Faz raiva a pessoa. A pessoa gosta tanto, né? É. É de bicho mesmo, assim. É de bicho mesmo, né? E assim, a pôr novinho. É. Agora, eu não sei nem o queijo. Não sei nem o queijo pra ela pegar de pra uma hora, assim. Fome não é, meu Deus? Ela tá toda... Não, porque a gente podia ter cuidado, né? Três, quatro vezes no dia. Uhum. Às vezes, o Lu nem vinha pra rainha, quando eu tava fazendo a casa, pra ficar pra dar comida a ela, né? Foi. Ficou um monte de semana, a gente foi lá. Foi. Só pra cuidar da coisa da Mara. E só mais beiroso. Olha, ficou bem branquinho, ó. E pras orelhinhas também. O pelo dela, quando chega aqui, ficou bem diferente, olha. É, é duas tipo lá. É, ó. Deixa eu botar de cima pra ver. Ainda bem que ela ficou bem quietinha. É, não. Ela ficou bem limpinha, ó. Pronto. Vai dar pra outras duas. Pronto. E outra, ela não pode ficar sozinha também? Porque elas põem a tela. Verdade. Principalmente do queijo, né? Do queijo. Do queijo é mais... Essa pequenininha não põe o nó, hein? Não. Agora do queijo, né? Do queijo é do queijo, né? Deixa ela duas minhas... Creio que essa daqui também não fazia isso, não. Oi? Creio que essa não ia pôcar também, ó. A tela. Acho que não. Do queijo é mais esperto. É. Chegou a hora da do queijo, né? A grande mestre das... As minhas delas. Vamos ver se ela vai dar um show, não. Porque ela não gostou de banho. Ela gostava de banho na lagoa. Chegava toda molhada, não era? É. Mas para deixar dar bem, não... Mas para ter calminha. Hã? Mas para ter calminha. É que o calor está grande também, né? Vamos deixar tomar um banho. Vamos tomar um banho nesse calor aí? Bem assim, 10 horas da manhã. Uhum. E o pedreiro é grosso, viu? Demais. Ainda bem que ela ficou quietinha, viu? Ficou, viu? Você quer fazer mais drama. Do que as manhas demais. Sempre foi assim, desde nova. Até para comer, né? É. Tem, tem. Segure. Rostinho. Amor, isso aqui não é duquesa não, viu? Fizeram o outro duquesa. E botaram. Estou vendo aqui, viu? É? É o calor, né, amor? É o vicinho. Porque ela nunca ficou muito tempo presa, né? Uhum. Essa é a vez que ela ficou mais presa, né? É. A gente, é porque ela deve estar se acostumando, né? Já está presa, deve ficar mais quieta. É. Eu acho que é por isso, né? Mas só quando eu vou sair, tu tem que ficar segurando, né? O quê? Senão ela fica doido de cena. É. E na primeira vez, tu saiu na moto aqui. Que ela ficou amarrada. Estou chorando. Chorando tanto. Ali as filhas. As filhas querendo ir atrás e eu fiquei chamando. Elas ficaram. A próxima vai ser você, viu? A burla vai ficar quando operar. É. Fucastrada, né? É. Aqui é a espuma. Eita, como era a foqueta. Será que eu ia falar? Uhum. Tá bom, Lucas. Já está indo, já. Finalzinho do banho. Calma. Ela achou foi o banho, o banho. Uhum. Ah, Lucas. Vai ser todo dia agora. Será que o pala todo banho, todo dia de cachorro? Não. Não, não é quase não. No mínimo, duas vezes na semana. No máximo, não? No máximo. Era o máximo, aí. Pronto. Uma pincelinha de pai. Cuidado, naturelinha. No pouco, essa tela estava solta. Era. Era bom que ela ficava soltinha, né? Era aqui dentro. Por aqui não tem pátio, né? É. Porque tem lago lá embaixo. Porque isso acha estranho, né? É. Diferente. Esqueça da. Porém, outra. Você caiu também? Ou que não pode? Sim. A outra. Sacané. Olha o pedaço, já ficou clara e o espelhinho aí. Foi. Olha. Aí. A pessoa vê um negócio desse. Olha. Pegou a bolsinha. E ainda tem gente que diz que o cachorro desse é maltratado. Olha. Um cachorro desse. Tem gente que diz que o cachorro desse é maltratado, hein? Cordinho. Todos três. Dê cuidado. Mas é assim, amor. Quem está do outro lado fala o que quer, né? É. Maltratado. Vou ver outro por aí. O vídeo vai ficar longo, mas a gente vai filmar tudo, né? Uhum. A gente não pode pegar agora ali. A outra está quase seca, amor. Porque senão ela vai se lambuzar na terra. Né? Vamos usar o espelhinho. Ela está bonita. Ela está bonita. Não fala para não ir para a terra daqui a pouco. Essa aqui é a mais peluda. E aí, a gente vai ver. A gente vai ver. Ela vai ver. A gente vai ver. deixou sempre ficou quieto é que vai achando bom é um calor desse também se eu não achasse bom eu tenho que estudar é que até ela chega a armelada de lama você já tem algo lá é uma só é um pintinho e ele volta vai que era tão gordinho que era bem horrível e ficou mais magra mais pequena não foi? eu pensei que essa era uma das maiores já aquela outra ali era bem pequenininha deixa eu ver, corta aqui não ganhou o mundo já até porque a gente vai achar que tem tudo seca né olha pessoal, sequinho agora eu não vou fazer isso, enxuguei já né para ela secar um pouco agora ela tá me achando ela nunca foi presa na corrente assim é é só tinha né é mas ela achou bom também tem que ir a colher os mosquiteiros aí olha pessoal, isso aqui tá livre já, vai dar quer a poxa que ela vai se pegar na terra? uhum se fica só assim já tá bom uhum aí as outras deixa eu pegar a outra vamos começar a lavar aqui ó o pendro agora tá tá achando boa no solo né hein e aí e aí e aí e aí eu tô com aquele povo que vai passar por um outro cachorro né é e aí aqui ó buquezinha Marquezinha tá bem branquinha agora tá ela tá bem Então, pessoal Infelizmente Pra o bem delas é assim, por enquanto, né? É Mas depois a gente faz o candil, o cantinho A gente serve um pedacinho de terra É, tá assim O cantinho que tem pra elas andar, ficar soltando lá Sem a corrente, né? É E a noite a gente coloca elas no cabo de aço É o único jeito De elas ficarem É Infelizmente É o jeito, né? É A gente um dia vai soltando um pouquinho Um dia assim, outro dia Pra ficar se acostumando, né? Se a gente tiver aqui Pra acontecer o pior Uhum Então, é isso aí Valeu Fiquei todos com Deus Vamos lá As calçadas aqui agora, né? E é isso aí Forte abraço Tchau Obrigado, Dona Creuza Obrigada, Dona Creuza também Por um presente, né? Amei Quer dizer, amor Hoje é amor Isso aí Então, tchau E até o próximo vídeo, se Deus quiser É sim Tchau, gente Valeu